Música Se ele se torna a razão do seu estilo E o que Deus uniu, o homem nunca mais vai separar Uma das músicas mais conhecidas nos casamentos é de André Sabino Daí surgem histórias engraçadas e surpresas Eu tocava em casamento também e as noivas vinham até mim Começavam a escolher a música e falavam assim Olha, tem uma música que eu gosto muito, mas eu não sei quem canta Eu não sei o nome, eu falei, então canta um pedacinho pra mim Ela começava a cantar, né? Que Deus uniu Eu falei, nossa, a música é minha E a noiva falava assim, minha música também é a música da minha vida Eu falei, não, essa música é composição, a letra e a melodia são minhas Ela falava, não acredito O cantor, compositor, músico e professor Conta que desde os 5 anos de idade Já sabia o que queria fazer para o resto da vida A partir do momento que você descobre Que é uma coisa que você sempre correu atrás Sempre sonhou e consegue Sobreviver disso Nossa, é muito... Eu me sinto realizado Depois de passar por várias provações Mudar de profissão E até de cidade Ele não conseguiu ficar longe de poços Hoje, André é professor no projeto municipal Sensibilizando uma cidade É oportunidade de retribuir aquilo que fizeram pra mim Porque às vezes se eu não tivesse recebido um sim No momento que eu precisava Ou se não tivesse alguém me apoiando Talvez eu não estaria fazendo música Então eu vejo essa parte social Como uma grande responsabilidade O músico também participa da Sinfonia das Águas Há 10 anos O maestro regente da Orquestra de Poços de Caldas Foi quem fez o convite O André é o tipo de cantor Que todo maestro quer reger uma orquestra Pra ele cantar Porque é emoção pura Eu adoro o André O André é como se... Eu só lamento o André não ser meu filho Se o André pudesse Eu queria que o André fosse meu filho Adoro o André Versatilidade define o trabalho de André Sabino MPB Foi assim que eu vi o nosso amor na poeira Poeira Soul Pop, samba Depois da praça caí em mim Senti preguiça no topo em mim E talento da nossa cidade Que carrega consigo o amor pela música Pra mim hoje representa tudo Música pra mim Eu só não estou em contato com a música Quando eu estou dormindo Até então Eu vou dizer que são 24 horas Porque uma hora a gente tem que dormir Mas é o tempo todo dando aula O tempo todo compondo Tirando músicas Para as apresentações Então o contato com a música pra mim Hoje Mais do que nunca Tenho certeza que a minha vida É a música Passar a tarde com a TV Plan Galera legal da TV Plan Audiência total é TV Plan Muito obrigado TV Plan Eu vou dizer que é o que é tudo que eu estou a falar com a TV Plan Eu vou dizer que é tudo que eu estou a falar com a TV Plan